Queng, vem chegando o mestre das artes marciais, super cat é na manchete, a grande jogada. Se você é calvo, careca ou está perdendo os cabelos, já está no Brasil o revolucionário produto americano GH12. Ligue 011 287 5000 e aproveite as promoções. Adversário Rick Meyer, está ali mas com uma condição até inferiorizada até na entrada. E que visual, viu? Visual lindo do Queng. Há um novo ritual de entrada também, né? Ele se concentrando de uma forma espiritual, chamando para si toda a força. E já considerando-se o dono da luta, né? Olha o tamanho, a diferença é linda. E já começa a bater forte em cima do Rick. Olha só. Esse aí vai ter que lutar, tem que aprender, né? É um cara-teço. Impressionante, olha só. Foi jogado lá, nas cordas. Levantou, vai tentar fazer ali. Mas que esgura de coxa. Não saiu bonito. Esgura de coxa. Super cat é na manchete. A grande jogada. É isso aí, meu amigo. Ligue agora mesmo. Ligue agora mesmo e peça o seu GH12. 011-2875000. E você viu ali o Queng jogando o veneno dele para cima, né? É uma forma muito própria do Queng. É a característica dele, né? Olha ali, ele vai e se posiciona para o Karate. Entra batendo duro embaixo, duro embaixo. Derivado ali, repare bem. Aí não tem jeito. A batida faz a machadada agora nas costas. Não tem jeito, né? Já está brincando com a vida. Olha como ele faz. Isso aí é uma finta nos olhos. Olha bem. Com os dedos estirados. Estirados, veja bem. O que ele vai aguentar? Olha a batida no Rick ali, ó. Rick está completamente batido. De calção na mão. Grog, grog, grog. Já não tem mais chance. Já não tem mais chance. Como ele vira, foi jogada ali. Olha só, tentou passar e... Errou, levou tico. E erra. Na luta livre, você não pode errar, meu amigo. Aí abre mais um espaço para o aniversário. Está ali com ele. Combinado na luta como quer. Que golpe lindo, lindo. Ele vai fechar. Ele fez um trape de costa de peão. E aí... Com a barriga na perna. E aí fecha com o encostamento do espalho. Terminando o combate de forma... Simplesmente indiscutível. E aí fecha com o encostamento do espalho.